E caso fracasse, não encontre o espaço pra se rei De levantar pra vencer o homem de Deus Só causa derrota e fraquece Você coloca na deprê Colocada na idade, que parte é vontade De querer somar de tudo se capoe Me irrita homem muito bonito Que isso cara, então eu te rito, você é uma mancada Pique Um pouco, mas calma aí Mas você é um cara que não faz artigo de grife sem você tá É, né O que aconteceu, o que aconteceu, você não sabe Vamos lá, na verdade nós só vêm pra isso Pra conversar contigo Pique Eita Eu falei que nós tava polêmica Eu vou ligar pra alguém, mano Não vai ligar lá pra que pro Danzo Os cara tá me cobrando aqui Como é que tu solta uma faixa com o nome do meu projeto E eu não tô presente, Pique Eu errei então, né Duas vezes Essa foi uma, qual que é a outra? A outra foi ele não vende quatro molas Cara, tem quatro molas, eu não boto quatro molas no pé Eu tenho tantas molas em casa, mano Tudo tem que ter molas Só precisava de quatro, Pique Precisava dessas molas todas, não É, só quatro Tá ligado? Eu falei Ele é amortecedor, mano Que isso Ele também vai chamar de olho no ele, né Abaixa a mesma bola Ele fica se zoando ele, né Você até Juninho e Todd Juninho e Todd Fica se zoando ele Juninho e Todd, parem com isso Isso aí Então eu queria pedir desculpas aqui Desculpa não, perdão Nós não trabalham com desculpas É, porque desculpa é remorso Desculpa é remorso A pessoa pede desculpa Agora perdão A pessoa se arrepende muito Ah, então desculpa é quando ela nem tá fina É, só tá aqui Só acabar com o assunto Ah, desculpa, vai Isso, isso Agora é perdão Nós távamos com perdão Então me perdoe Eu te perdoo Eu acho que você pediu perdão Eu já tinha contado o perdão pra você no meu coração Que isso Moleque é tipo Jesus Cristo Ele é o gentleman O gentleman O gentleman Como é que se pronuncia de ouvir? Tipo walking Gentleman 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 Ele é o gentleman Ladies and gentlemen Ele é o símbolo da elegância É o gentleman Gentleman E essa elegância vem com você Na moral, rapaziada Eu vou falar uma coisa muito séria aqui É... Tem que decretar, então Trocar o Cristo Redentor Que isso Pelo uma sua Que isso Ou uma do lado O que que tem, mano? Ele é maneirinho Ele não é, mano Eu falei pra ele Ele é esse gê, mano Tu tá Tu estourou, pai Ele tá muito avançado Tá famosão Ele falou assim Não, tô começando ainda, Pique Não, mas eu vejo Vem pra cara dele assim Já, já Vamos trabalhar, então Então, pra, sei lá A paz Ele vai morrer do coração, ele Papel Tipo, desculpa a minha emoção Tá ligado? Valeu Quis te elogiar Mas demorou Pra selar a paz Tem que lançar artigo de grife 2, então Já tem, Pique Ah, 4 Boa E aí, né, pula 3 Você tá entendendo Ele foi inteligente Foi inteligente Foi inteligente Mas aí Esse é o Pique, cara Aí eu vou te convidar Ou você pode me convidar Fica à vontade Pode me convidar que eu vou aceitar o teu convite Então tá convidado já Pra fazer o PIX Naquele PIX Quanto? Ah, eu vou deixar seu cargo Vai ficar tranquilo que... Qualquer 15 mil paga? Não, muito pouco Qualquer 60 mil paga? Aí tamo conversando maneiro Ah, então Conversando maneiro A campanha Começou na grada Qualquer Dodi-Ram paga A pessoa virou papo de fazendeiro Melhor, melhor Pega uma garrafa maneira pra mim Feita com carinho Macalã, Macalã Ah, essa aí é... É Macalã, Macalã Macalã, Macalã Essa aí Você não sei nem onde compra essa Depois a gente vai chegar nessa história aí Eu já ouvi música falando de Macalã Eu achei que era um carro É não, é um nicho Tá confuso com o Mayback Eu não que Mayback é um carro É um nicho que eu vou te falar Se você quer divulgar o seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu!